Rubão Está começando mais uma live aqui do programa do Rubão Notícias e informações do mundo da política do estado do Ceará Deste Brasilzão Do meu Ceará para esse Brasilzão de meu Deus Está começando essa que com certeza ficou tradicional na área política Esse bate-papo que nós desenvolvemos desde o ano passado Onde trazemos entrevistas exclusivas com gestores, representantes públicos Pessoas que fazem a política do estado do Ceará Hoje o nosso entrevistado de hoje será o prefeito de redenção Davi Benevides, Davi Santa Cruz Benevides Nascido dia 29 de 1990 Ele é o nosso entrevistado prefeito de redenção 31 anos de idade e com uma responsabilidade imensa De gerir um dos municípios de maior importância do maciço de Baturité Do maciço de Baturité aqui no estado do Ceará Aquela área serrana Vamos começar esse bate-papo Começando já com esse preâmbulo aqui do programa do Rubão Nesse início já peço para você que está conferindo aqui Possa compartilhar no seu Instagram Compartilhar, convidar Marcar as pessoas para que as pessoas possam interagir conosco Tem aqui o nosso WhatsApp 988010585 Esse é o nosso WhatsApp Caso você queira participar através da sua pergunta Através da sua interação Perguntas, indagações, críticas Você está aberto a participar conosco aqui Tanto pelas informações aqui Pela linha de comentários do Instagram E também do nosso WhatsApp do nosso programa 988010585 Está na tela Esse é o nosso contato Para que você possa interagir junto conosco Está certo? Só aguardando o nosso convidado começar A assistir também a nossa live Para que a gente possa chamar aí Daí para frente Começa esse bate-papo O que será a pauta? Qual será a pauta desta live? Qual será a pauta deste momento? A partir de agora Os dois primeiros meses Os 60 primeiros dias Da nova gestão Já que o prefeito Davi Benevides Foi reeleito Na coligação Aliás Na coligação Redenção Seguindo no caminho certo Vai falar Sobre Esses Esses 60 dias Esses primeiros 60 dias Dessa nova administração O equilíbrio fiscal Como está a saúde do município Educação Transporte E as demais pastas do município De redenção Aproveitar aqui a oportunidade já Para poder chamar ele aqui Estou vendo aqui Beleza Já está aqui Fazer o chamamento aqui Que a gente possa iniciar Davi Por gentileza Você já pode fazer o pedido aí Para você participar conosco aqui também Está certo? Se o nobre amigo puder já fazer É Deve atualizar Pronto Você pode fazer o seu Seu pedido Davi Para que a gente possa participar Já vi que você já está participando aqui conosco Certo? Já está É Conferindo Só peço agora Para que você possa fazer o pedido E a gente Começar A dividir tela E começar a nossa Nossa entrevista Tá bom Davi? Diante Gente Que ele faça aqui o pedido Tem também uma pauta importante Que ele vai falar aqui No nosso programa Pronto Aqui já fez o pedido Pronto Vai entrar pela A me abre Então vamos lá Chamando Convocando Opa A tela foi chamada Mas foi pela da associação Vamos tirar aqui Essa Saiu Pronto Saiu Vamos voltar aqui Chama pelo Davi Davi Chamei pela da associação Associação tinha me chamado aqui Tentar chamar aqui Pronto Está tendo um pequeno desencontro aqui Davi Chamar aqui Que a gente possa chamar Pedir ele aqui Para poder chamar Chamar Para entrar Convocando ele aqui Via WhatsApp É isso? Bota aqui a telinha do programa Imagem Botar para ela Você que está entrando aqui Na nossa live Explicar Está só aguardando aqui O chamado do prefeito Davi Benevides É Estou pedindo aqui Para ele chamar Espera aí Pedir ele para chamar Davi Chama Para entrar Estou recebendo A notificação aqui Davi Que Está dizendo Que precisa atualizar O teu Instagram Então Não estou conseguindo Te chamar Na live Queria que tu chamasse Para poder participar O ícone Para que você pudesse Adentrar Faz isso Eu não estou conseguindo Te chamar A opção está dando aqui Mas Não está conseguindo Clicar você Para poder chamar Por isso que ainda Não consegui Diretamente Sendo da minha pessoa De chamar Está certo? Então Vem a possibilidade De chamar Para que eu possa Aceitar o teu convite E tu comece a participar Conosco aqui Está certo? Você que está entrando aqui Para que você possa entender Mas já já vamos começar O nosso bate-papo Com o prefeito De redenção Davi Benevides Que irá falar Conversar conosco aqui Pronto Peguei a solicitação Pronto Agora deu certo Chamou Nós vamos colocar aqui Pronto Agora deu certo Óscar aqui Pronto Devidamente Devidamente testado Naturalmente Pelas casas legislativas Que trabalham E eu faço o teste Do Covid Toda semana Prefeito Então por isso Estou num ambiente isolado Aqui só está eu E eu estou sem a máscara Certo? Acredito que você esteja Também da mesma forma Não é isso? Exatamente Pronto Prefeito Queria primeiro Agradecer a sua atenção Eu não fiz antes No preâmbulo anterior A questão De uma apresentação Mas você tem Acho que uma responsabilidade Muito grande Pelo sobrenome Que você carrega O seu avô Que teve participação Nos principais Um dos principais Fatos políticos Da nação Seu avô participou Seu pai Registra Um papel importante No estado do Ceará Também hoje em Brasília E você Fazendo essa marca Começando aí Pelo município de redenção Mas já sendo essa referência Eu que estive Acompanhando a sua pós Na associação Dos municípios Do Maciço do Baturité Vi o respeito Das pessoas E a admiração Que os outros gestores Têm na sua força Na sua forma De poder agregar Unir forças Então eu iniciei Esse bate-papo Me parabenizando E dizendo que Realmente A política brasileira Precisa de pessoas Que são inspiradoras Como você faz Toda a sua simpatia Mas Mas principalmente Pela sua forma De conduzir E a sua alegria De administrar Sua felicidade Parabéns Seja bem-vindo Esta é a live Do Rubão Obrigado Rubão Por todos os elogios Eu fico muito feliz Certo De estar aqui com você Esse jornalista De grande Respeito Que temos hoje No nosso estado Você sempre com matérias Positivas Trazendo sempre a verdade As informações importantes Para a população Eu me sinto honrado Amigos Quero dizer para você Realmente que eu sou Um grande admirador Do seu trabalho Não só pela Qualidade que você tem De jornalismo Mas também por toda A sua pessoa Certo? Um amigo Uma pessoa conhecida Que gosta de trazer Notícia boa Que gosta de fazer As coisas certas E que a gente Temos a grande jornada De estar à frente Do município De redenção Como você falou Graças a Deus A gente foi Nós fomos reeleitos Agora no ano de 2020 Mais uma vez Aceitando esse desafio De estar à frente E também Agora um desafio Mais Mais responsabilidade De estar à frente Da associação Dos municípios Aqui do Maciço De Baturité Com todos os prefeitos Aqui da região Prefeitos e prefeitas Que sem dúvida nenhuma Têm feito esse trabalho Conjunto De conseguir trazer O melhor possível Para a nossa população E que se Deus quiser Vai fazer esse trabalho juntos Quero dizer mais uma vez Para vocês Correm muita felicidade De estar aqui com você Nesse momento Eu não disse também No início aqui Que não é o programa do Jô Mas tem a caneca Do programa do Rubão E eu vou mandar uma Para você, tá? Já que a gente não pode O distanciamento É necessário Nesse momento Mas, assim Me lembro Quando você Começou Os seus primeiros passos Na administração De redenção Você pegou o município Num fato Financeiro Né? Numa situação financeira Muito complicada Se eu não me engano Quatro, cinco meses Salário atrasado Essa situação Hoje você vive Uma situação inversa Você está recebendo O município Da sua própria pessoa O que você fizesse Para a gente poder Falar dos 60 dias Mas como você conseguiu Equilibrar Esses quatro anos Na educação Nas finanças No investimento Na saúde O que foi feito Para que você pudesse Ter esse resultado Se não exemplar Da forma Ou do esperado Que você imaginava Mas pelo menos De uma forma Que você tenha Um equilíbrio De comandar Os próximos quatro anos Mais firme Com rede Com números Com todas Essas informações em mãos Bem, Rubão Eu tenho falado muito Que no início Foi muito difícil A gente Quando iniciamos A nossa jornada Em 2017 Nós éramos Será com a maior Crise financeira Do Estado Eu jovem Na EPIT Fui eleito Com 26 anos E já com 27 Enfrentando Todo esse desafio De fato A principal Dificuldade Que a gente tinha Naquele momento Era devolver Para a população Autoestima De fato De ter a crença De poder lutar Por um futuro melhor De sonhar Com dias melhores Mas ao mesmo tempo De fato Mostrar Todo o valor Da nossa cidade Já de redenção Para quem não sabe Redenção É a terra da liberdade O primeiro município Do Brasil Então de fato Trazer todo De fato Essa confiança Essa autoestima Para a população Então assim Logo no início Foi um grande desafio Porque nós encontramos Como eu falei Para você Dificuldades financeiras Extremas Salários atrasados Obras inacabadas Toda uma estrutura De prefeitura Praticamente Condenada E Para fazer isso tudo Nós tivemos Que no início Tomar muitas medidas Duras Muitas medidas Difíceis Foram feitas No início Da nossa administração E que isso Trouxe logo no início Um grande É Uma grande Descrença Da população Porque quando você Inicia Ganha E tem a vitória No município Como nós tivemos A população achava Que nós iríamos Entrar já Para fazer tudo Que era de bom E já Atitudes positivas Atitudes novas Mas para a gente Conseguir de fato Equilibrar as finanças Do município Foi necessário Tomar medidas Duras Firmes Para de fato Fazer com que a prefeitura Ela pudesse Mais uma Então essas medidas Foram tomadas Logo no início Nós negociamos O atrasado Do servidor público Que naquele momento Era a maior Era a maior Dificuldade Da cidade Portanto Nós fomos E acabou sendo Uma prioridade Por ser uma dificuldade Com certeza Uma das nossas prioridades Foi Além de equilibrar Cumprir com o pagamento Do servidor público Porque olha só As prefeituras Do Ceará Principalmente As prefeituras Do interior Toda atividade Econômica Da cidade Ela roda Em torno Do pagamento Do servidor público Ou seja O município Ele injeta Na economia Da cidade Como nós fazemos Na eleição 2, 3, 4 milhões E que isso Com certeza Faz com que O comércio Ele rode Ele tem A sua atividade Então a gente sabia Que isso era Uma prioridade Portanto Nós Iniciamos Equilibramos A macro Iniciamos A negociação Do pagamento Do servidor público E depois Fomos trazendo Outras atitudes Porque O que eu percebi Logo no início Que para a gente Ter a capacidade De retornar De fato A autoestima Da população Era fazendo Investimentos Aquelas promessas Do passado Aqueles sonhos Que toda a população Tinha naquele momento Para que elas pudessem Se tornar realidade Nós precisamos Fazer investimentos Com outros entes federativos Seja o governo do estado Seja o governo federal E também Do dinheiro da prefeitura Já que todas Essas parcerias Necessitam Da contrapartida Do município Portanto Esse trabalho De reequilibrar O município Como eu falei Iniciou Certo Muito fortemente Muito duramente Como eu falei Foi muito difícil No começo Fazer com que a população Compreendesse Essas medidas Mas durante todo o mandato Com todas as realizações Que nós fizemos Durante os quatro anos Permitiram que as pessoas Entendessem Compreendessem E presenciassem Agora Todas essas obras Que não são só obras Obras Ações Realizações Que com certeza Mudaram o dia a dia Da população De redenção Você sente hoje Nas ruas Na questão da popularidade Já que você foi Reeleito Com uma porcentagem Nunca vista Nesse município Uma porcentagem Significativa Você já sente Isso nas ruas O prazer Dessa administração Ou pelo menos O prazer De realizar Ou de ver E sentir um sorriso De um popular De um morador De redenção Nas ruas Você fez uma pergunta Muito desafiadora Eu sempre fui um prefeito E gostei sempre De estar próximo Da minha população Sempre gostei Sempre gostei De caminhar muito Na cidade De estar presente Não só na sede Mas nas localidades Visitando Conversando Fazendo aquele olho a olho Eu sempre fiz isso Durante os quatro anos Eu sempre gostei muito Do calor Da proximidade Com a população Isso me deixou Muito feliz Isso me deixou Muito feliz Já que a gente Durante esse período A gente pôde Aprender muito Com a população Do interior Do estado Da minha cidade Me ensinou Muitas coisas E que essa popularidade Que você Tocou aqui Na nossa conversa Nessa nossa live É fruto Como eu falei Acredito que De todo esse carinho Que eu tenho Pela população De redenção Que me deu Essa oportunidade Me deu a oportunidade De ocupar Mas no início Tinha um pé De desconfiança No início Será que o menino Vai conseguir Voltar pra funcionar É só dizer Rapaz Eu vou votar Nesse menino Rapaz Não sei Posso confiar nele E tal E lembre-se Outra informação Importante Eu não sou natural De redenção Eu não nasci em redenção Então A população Ela tinha uma desconfiança Logo no início Se eu teria a capacidade De fato De realizar Tudo que nós falamos Durante a campanha O brasão da minha campanha Foi a esperança Esse é um sentimento Muito forte Então a esperança Que eu tentei trazer Para o coração Das pessoas Logo depois de eleito Foi de fazer Aquele trabalho De que a esperança Ela estava Adormecida Mas no momento Que nós entramos Nós nos elegemos Iniciamos o nosso trabalho Para que essa esperança Voltasse a reinar Nessa cidade E a esperança De sonhar Por novas Novas oportunidades Por novas realizações Então assim Se eu sempre perguntar De fato Por que a gente Tive essa votação É uma pergunta Muito difícil Mas se eu pudesse Escolher Um fator Mais agravante Disso tudo Seria Essa minha Esse meu desejo Esse meu prazer É de sempre estar Próximo da população Sempre gostei muito De estar perto Do meu povo De estar conversando De estar escutando E como eu falei Por exemplo Lá na prefeitura De Redenção Quando a gente Não estava em pandemia Que agora Nesse momento Nós não podemos fazer isso Todo dia de quinta-feira Todas as quinta-feiras Eu ia cedo Para o gabinete Sentava lá E falava assim Hoje é dia do povo Quem quiser falar comigo Eu ficava Das sete das manhã Até as quatro horas da tarde Três horas da tarde Entendendo todo mundo Que quisesse falar disso E a gente recebia Pedidos Reivindicações Agradecimentos Mas assim Era a maneira Que eu tive Além de estar Visitando a comunidade Mas ao mesmo tempo De poder estar ali Na prefeitura Porque quando a gente Faz a visita A gente faz ali Como pessoa Ali como popular E como prefeito Para poder estar Tentando resolver Todas as adversidades Todas as As problemáticas Aí do meu povo Para que a gente Passe na pauta Dos 60 primeiros dias Dos dois primeiros meses Do seu mandato Rapidamente Da primeira gestão Cinco fatos importantes Que você destaca aqui Como fenomenal Saúde, educação Uma pauta livre Para que você possa dizer Foi reeleito Por conta Dessas ações Bem Tem uma muito grande Logo quando eu entrei Certo? Meu aniversário De janeiro Faço aniversário No dia 29 de janeiro No dia 29 de janeiro Eu ganhei Um grande prêmio Do governador do estado Do nosso governador Camilo Santana Logo quando eu entrei Em redenção O centro comercial Da cidade Era ainda Em pedra tosca Era em calçamento Só para você entender O atraso Que nós tínhamos Na cidade E eu ganhei De aniversário Todo o asfaltamento Da sede Do município De redenção Toda a região central Toda a região Eu entrei Eu acho que a gente Devia ter algo Em torno de 5% Da sede Na verdade Do centro De redenção Asfaltado E nos primeiros Dizem No dia do aniversário Nós transformamos 5% Em 95% É impactante Com certeza É algo Impactante Certo Isso Você disse Isso já Na primeira gestão Mas E aquilo que você No primeiro mês Exatamente Primeiro mês Certo Trazendo para os dias de hoje Fazendo a leitura Que nós estamos vivendo Desde o ano passado Eu acho que você realmente Terminou sua gestão Nesse desafio Da luta Do mundo Contra essa doença E redenção Também Sofreu Sofre Está sofrendo Essa situação E aí No último ano Do seu mandato Como é que se deparou Dentro desses desafios Perante a saúde Dos seus munícipes Bem Você falou no último ano Agora 2020 Não é isso? Exato Bem Quando nós constatamos De fato Que a gente iria entrar Em confronto Contra o coronavírus Contra a propagação Do coronavírus Nós percebemos Que várias Várias atitudes Precisavam ser tomadas Para poder Tentar salvar O maior número De vidas possíveis Eu acho Que o que eu posso destacar De todas as ações Que nós fizemos Que foram muitas Importantes No município de Redenção Nós temos um hospital Que se chama Paulo Sarazate Eu quero deixar aqui Um abraço A todos os diretores E todo o corpo De profissionais de saúde Do Paulo Sarazate Um hospital de redenção Mas esse hospital Ele não pertence À prefeitura Certo? Ele não é administrado Pela prefeitura Certo? Porém Eu percebi Que A gente precisava Empreitar uma parceria Da prefeitura Quanto com o hospital Para poder trazer Um tratamento de saúde Melhor para a população Nós entramos Dentro do hospital Uma nova Uma nova Equipe Profissional Com médicos Primeiros As pessoas Em todo o Brasil Em todo o Ceará Elas Assimilavam isso Como a criação De um hospital De campanha Entendeu? Mas em redenção Nós não construímos Um hospital de campanha Nós já tínhamos Um estruturo hospitalar Em que nós dividimos Esse hospital Uma parte Só para a Covid Que ele funciona Até hoje Então assim Essa estrutura Que nós criamos Como falei Médicos 24 horas Fisioterapeutas 24 horas É toda uma estrutura Certo? De equipamento Disponibilizado Para a população Como na época Um dos equipamentos Mais batalhados Na época Era a compra De respiradores Certo? Então assim A gente entrou Dentro do problema Vimos que a gente Precisava de fato Entrar Unir forças Para poder combater O coronavírus Portanto Se eu fosse escolher Uma dessas Foi essa parceria Com o hospital Trazendo um tratamento Bem melhor Inclusive Lá na nossa região Nós somos Dos poucos municípios Talvez até o único município Que tem uma Unidade de 100 mil UTI Isso com investimentos Da prefeitura De redenção Investimentos próprios Investimentos próprios Recursos próprios Do município Que fez com que A gente conseguisse Trazer essa estrutura De saúde A nossa ala Covid Que a gente chama Lá no município Para poder fazer O tratamento De saúde Daqueles pacientes Que precisavam Acessar um hospital Então a gente fez Muitas atitudes Foram muitas coisas Outra que eu posso Falar Para falar bem Resumidamente Eu não quero também Tomar muito tempo Das suas perguntas Inclusive O deputado federal Mauro Benavides Filho Seu pai Está dizendo Que a estrada De redenção Pacuti Gerou uma revolução No fluxo Dos carros Da cidade Desenvolvimento Puro para a região Rapaz Olha a história Dessa estrada Tinha um senhor Dessa região Que é da região Mais conhecida Ali do Guarci Que é a divisa Com o Pacuti Que foi um senhor Uma das pessoas Mais próximas Que eu fiz De amizade Em redenção Ele chegou a ter 103 anos Se eu não me engano Foi 103 ou foi 102 anos Muita história, né? Eu digo que infelizmente Não está mais conosco E uma das visitas Que eu fiz lá Ele já tinha Mais de Quase beirando 100 anos Eu cheguei para o Dari Essa estrada aí O povo me prometia Quando eu era menino E aí o que aconteceu Eu Eu Na O menino Construiu Exatamente Eu na Eu fiz uma promessa Falei, ó Quando essa estrada Saia Essa estrada Tem 32 quilômetros E é uma estrada De uma região Serrana Ou seja Subida Essa é a dificuldade Se essa estrada Sair Eu vou andar Nela a pé Aí eu Começava a fazer Uma aposta Não sabia Se a estrada Saia Ou não sabia Se eu conseguia andar O estrito de autômetro Era uma aposta Que tinha na cidade Eu sei que o governo Do estado Veio Fazer a ordem De serviço Depois fazer a inauguração Certo? E no dia da inauguração Eu andei a estrada Toguinha Cumpriu a promessa Foi Cumpriu a promessa, né? 4 e meia da manhã E chegamos no ponto É na divisa de redenção Com o Pacuti Que obviamente Eu ia percorrer O percurso de redenção Mas chegamos lá Às 1 e meia da tarde Foi um exercício bom, hein? Uma caminhada boa Agora Essa estrada Que você está citando Ela virou uma alternativa Para a subida da Serra Tem, né? Porque a Serra Está em Tem uma obra na Serra Está há um bom tempo, né? E acabou sendo Essa opção também Uma nova opção Para a subida Da Serra do Maciço Batoritério Com certeza A estrada de redenção Pacuti Ela tem Uma propriedade Muito importante Além da ligação Entre dois municípios Que é Acesso Convergência Entre duas municípios Traz Uma punjança Econômica maior Mas há efeito turístico Porque, olha só Para você chegar No município de Guaramiranga Que é o município Vamos dizer assim Mais procurado Da nossa região Por toda a sua Artística Você pode Pair vários caminhos Ir para o Batoritério Os principais Era você ir para o Batoritério Ou ir pela estrada Que é conhecida Como Campo Belo Certo? E essa estrada São Pacuti Ela reduz O percurso De Fortaleza Até Guaramiranga Até porque hoje De Fortaleza Até Redenção Nós temos uma estrada Duplicada Entendeu? Então isso faz Com que as pessoas Que precisem Acessar o município De Guaramiranga Elas passem Por Redenção E passem Por Pacuti Ou seja Passa ali Para tomar um café Para conhecer Um pouco Da cidade Para conhecer O público Que é o que nós Estamos fazendo agora Ou seja Traz mais Atividade econômica Para o município E o objetivo disso É criar mais emprego E criar mais renda Para a nossa população Que é como eu falei Um grande objetivo econômico Quando você consegue Fazer o acesso De dois lugares Bacana desse bate-papo Que a gente acaba Eu particularmente faço assim Eu tenho um pauta Tenho um papel aqui Mas aí no desenrolar da coisa Acho que a gente consegue Fazer dar emoção Um bate-papo Não uma entrevista Aquela formal A gente já saiu Até do foto Que seria o tema Mas está super bacana O bate-papo Mas especificamente Eu queria entrar Nessa nova gestão Nesse novo momento Porque eu falei Do derradeiro O ano 2020 Porém o ano 2021 Você já começou Com um desafio grande Por quê? Porque a gente teve O pico da pandemia Nós tivemos Uma estabilização Mas retorna O perigo da doença A vacina que não chega Eu vi a sua luta De estar em Brasília E você é Um dos poucos prefeitos Ativo Ativo Na capital do país Em busca de recursos Através das secretarias Não só aguardando Posicionamento do governo Mas sim Indo lá Cobrando Visitando Isso eu tenho testemunho Porque eu já fiz Projeções Aquilo que ainda Falta ampliar Que precisa ser Consertado Eu queria que você Fizesse esse resumo Para que a gente Possa entender O que está acontecendo Agora Em 1º de março De 2021 No seu município O município A qual você administra Que é a redenção Bem Vamos lá O que eu tenho Tentado sensibilizar Todas as pessoas De todos os setores De redenção Da região E de todo Nosso estado Que tem algum tipo De atividade Na nossa cidade Porque muitas pessoas Dava E o que é que você Acha O que é que você Acha da agricultura O que é que você Acha da cultura Da cidade Eu tenho trazido Para todo mundo Hoje Que a principal medida Que a gente pode ter Para todas essas áreas Rubão É a vacinação Certo A gente vai poder Retornar A normalidade Depois que nós Tenhamos Todas as pessoas Necessárias Vacinadas Para que a sociedade Ela possa retornar De fato A sua normalidade Então Como você sabe Em janeiro agora Como você falou Aqui no início Nós fomos eleitos Certo Eu como prefeito Da missão Fui eleito como presidente Da associação Dos municípios Marcistas De Bacar É com muita honra Representar prefeitas E prefeitos Que são assim Pessoas De grande trabalho Na região Pessoas que tem Grandes identidades E que me deram Essa missão De estar à frente Da associação Para poder Estar trazendo Várias agendas Da região E hoje a principal Se chama vacinação Certo A gente está lutando Diariamente Com todas as nossas Influências Sominhas Todo mundo Qual é O que eu tenho falado Nós se reunimos Na sexta-feira E debatemos Vários assuntos Essa compra Davi Essa compra coletiva Ela tem um fato Econômico melhor Porque a quantidade É maior Ou o sentido Do apelo mesmo Da necessidade De um blocão De municípios Isso te dá Um destaque maior Dá um destaque maior A região Para que possa ter Uma prioridade De chegada Ou de compra Bem, vamos lá Em relação A valores Saber se é mais barato Se é mais caro A gente ainda Não tem noção Ainda Porque para eu saber Se o valor é caro Ou é barato Eu tenho que ter Mais de uma Mais de uma coleta De preço Mas como a gente Tem praticamente Um esgotamento Ou seja São muitos São muitos A dificuldade É muito grande De encontrar fornecedores Portanto assim A gente ainda Não tem o comparativo A nossa movimentação É de conseguir Garantir as vacinas Porque olha só A gente assinou Um protocolo De intenções A nossa associação Para comprar E trazer Dose de vacinas E Davi Por que você está Fazendo isso Agora Nesse momento Primeiro Porque na semana passada Foi quando O Supremo Tribunal Federal Ele autorizou Os estados e municípios A fazerem Essa compra direta Que de fato Isso é De responsabilidade Do governo federal Não é nossa Mas como eu tenho Sempre falado Que a gente tem Que dar as mãos Governo municipal Prefeitura Governo do estado Governo federal Independente de ideologia Coide o partido A hora da união A hora da união E de buscar a solução Ah porque aquilo É responsabilidade da união Nós não vamos fazer Se a gente puder fazer Nós vamos fazer A vida da nossa população Então Quando nós tomamos Essa decisão De nos reunirmos E fazer essa compra Conjunta Era para poder Passar essa mensagem Que nós prefeitos Estamos juntos Lutando Batalhando Almejando soluções Para todo o povo Da nossa sociedade E olha só Nós Obviamente Eu não estou falando Com confirmação Estou falando Através Do acompanhamento Que nós tivemos Durante os últimos meses Se o Brasil Ou seja Se o governo federal Tivesse assinado Vamos dizer assim Um protocolo De compra De 500 milhões De vacinas Há seis meses Atrás Que isso era possível Era bem possível Também Que essas vacinas Sei lá 100 milhões de doses 200 300 milhões de doses Já estivessem disponíveis Entendeu aí? Então, essa não quer dizer Que as vacinas Vão chegar amanhã Depois Ou próxima semana O que vai garantir É que se tiver vacina Os municípios Do Maciço de Baturité Vão ser talvez Um dos primeiros A terem acesso Às doses Dessas unidades E que eu acho Isso importante Porque nós temos É como se nós Tivéssemos uma corrida E a gente precisa Chegar logo No final Porque Se nós não chegarmos Logo no final O que vai ficar No caminho São vidas E que isso Não tem preço Não tem hora E que enquanto Eu estiver à frente Da Prefeitura de Redenção Enquanto eu estiver À frente Da Associação Dos Municípios Do Maciço de Baturité Eu vou dormir E vou acordar Todo dia Para poder trazer Soluções Para a população Da minha cidade E agora Com essa segunda Maior responsabilidade Da população Da minha região Vou trabalhando Todo dia Para proteger A vida deles Pronto Aqui Antes de começar A nossa live Davi Muitas pessoas Fizeram Algumas perguntas Dentre elas Já já vou chegar Nessa pauta Que são dos Convocados Do concurso Dos professores Efetivos Contratados Já já vou lhe fazer Essa pergunta Deixar o pessoal Na expectativa Certo? Muita gente Muita gente acha Que a gente Não faz a pergunta Eu faço Sim Teve uma demanda Eu quero dizer Para você Você é o melhor De jornalistas Mais renomados Hoje do Estado Obrigado Para mostrar A veracidade Do nosso trabalho Eu gosto muito De esplanar Porque a política Tem um lado Onde todo mundo Só vê o lado ruim E eu tenho Como propósito De trabalho Mostrar Que tem pessoas Boas Na política Tem realizações E mudanças De vidas Então Eu trazer De forma propositiva Serve de exemplo Serve de orientação Serve de De muitos pontos De vistas positivos Porém Você falou aí Sobre a questão Da associação E eu estive Na sua primeira reunião Onde você foi conduzida A presidência E eu vi A admiração Dos prefeitos Prefeitos com mais idades Com mais experiência Que eu digo Na política Por ter sido eleito Eleito Deputado Tudo mais Mas principalmente Pela sua força E a sua coragem De buscar Ter essa atitude De criar Alternativas De mover Ações Para que possa Chegar ao bem Mas eu estou fazendo Todo esse prévio Para dizer o seguinte Você No mês de janeiro Agora cortou Seu salário Foi doado Foi doado Para compra De material Equipamento Alguma coisa Sobre esse assunto Muita gente pode achar Que é um fato De publicidade Não Ele está fazendo Um marketingzinho Para poder Alavancar o nome Que eu acho Que essa situação Que você sabe Superar super bem A questão De doar O seu salário É porque o município Realmente estava Incapacitado De geral Ou não tinha Esse recurso E você Quis sentir na pele Mesmo Para provar Que esse é o caminho Esse é o caminho Certo Quando você precisa Fazer Aquilo que você Disse há pouco A união Ou realizar Para poder Realmente conquistar Vamos lá Existe um dado Eu tenho falado Muito disso Ultimamente É que as palavras Elas convencem Mas é o exemplo Que arrasta Perfeito Hoje Estamos vivendo Inclusive na nossa reunião Foi pauta disso Eu quero deixar Até um abraço Para o nosso prefeito De Batruitec Eu vi que comentou O prefeito Éboli Mota Grande gestor Da nossa cidade Mãe Terra natal Mesmo Um recurso Do governo federal Para o combate A pandemia Do coronavírus Foi no mês de agosto Nós temos um núcleo De atendimento Contra o covid No município de Redesão Que nós recebemos Algo em torno De 60 mil reais Por mês Mas isso Para poder Estriturar esse núcleo Ou seja Recursos de fato Para poder combater A pandemia Foi repassado em agosto Ou seja Setembro Outubro Dezembro Janeiro Fevereiro Já são seis meses Sem receber mais recursos Para combater a pandemia E lembrando Que nós estamos entrando Talvez no ápice De gravidade Da pandemia Do coronavírus Essa segunda onda Ela está se apresentando Talvez pior Do que a primeira E a doação Do meu salário Foi para mandar Uma mensagem Para toda a população Não só de redenção Mas de toda a região De que nós estamos Passando momentos difíceis E para que a população Entenda A gravidade Do momento Que nós estamos Tendo Eu decidi Doar o meu salário Para mostrar Não só Que se eu não Tivesse isso A população Da prefeitura Talvez não tivesse A capacidade De adquirir Alguns equipamentos E ao mesmo tempo Muitas coisas Principalmente Dos políticos Os políticos Estão aí Sentadinhos Com o seu salário E tal Tudo tranquilo Então para mostrar Para a população Que eu estou Junto com eles Essa dificuldade Essa gravidade Esse momento Desafiador Que nós estamos Vivendo É um momento De todos Certo E que a única Manera que eu vi De fazer com que As pessoas De fato Entendessem Compreendessem Esse momento Era tomando Essa atitude E que sempre Quando for necessário Tomar mais Atitudes dessa Eu farei Essa não foi Inclusive a primeira vez Não foi a primeira vez Que eu doei O meu salário Não Integralmente Da última vez Eu só cortei Entendeu? Eu me lembro Você tinha cortado Exatamente Para poder fazer Esse equilíbrio E agora Realmente foi doado Perfeito Entrando especificamente Na pauta da participação As pessoas podem participar Aqui através Do 988010585 Estava no início Da nossa tela O nosso WhatsApp Pedir para as pessoas Que estão participando aqui Se quiserem Acessarem E começar a seguir O programa do Rubão Para que vocês possam ficar Atualizados de notícias Informações As pessoas que estão seguindo As pessoas que Estão na nossa página Também Que estão conferindo Aqui a nossa live Podem comentar Eu tenho algumas perguntas Já já vou fazer aqui Apertar o ícone Das perguntas Está cheio de perguntas Aqui Eu não sei se eu consigo chegar Porque nós temos Esse tempo de 60 minutos Porém Foi bem insistente A questão aqui Nas perguntas Antes da live O cidadão aqui Eu vou pegar aqui o nome Eu sou professor Prestei concurso De redenção Buscando realizar Grande sonho Em 2019 É Quer saber Quando será convocado Os novos professores Ou se vai continuar Com a demanda Dos contratados Né Como é que está essa pauta Davi? Como é que está essa pauta Em relação a esse concurso Essa convocação Foi um grande chamamento Aqui antes da live Vamos lá Porque assim São muitas informações É sempre importante Porque os ânimos Estão muito acalorados Em relação a esse assunto Para os aprovados E eu sei Da 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 Do momento De querer ser chamados Dessa Ansiosidade Mas vamos lá Nós fizemos um concurso O município de redenção Fez um concurso Abriu a oportunidade Para as pessoas Poderem ingressar No serviço público Da prefeitura E hoje nós já iniciamos A convocação Certo? Dos professores Hoje se não me engano Foram 103 professores Que foram convocados Irão tomar posse Nos próximos dias Mas aqui A sistemática De convocação Do concurso Ela precisa ser gradativa Ninguém chama Todo mundo De uma vez Certo? E inclusive No ano passado A grande pauta Que os aprovados Estavam fazendo É que a gente achava Que a gente não ia chamar Não, o prefeito Agora vai contratar Todo mundo diretamente Não, gente Fiquem tranquilos Nós estamos convocando Pessoas Nós já convocamos Inclusive Boa parte Uma parte relevante Dos professores E essa convocação Como eu falei para você Ela é feita Gradativamente Certo? E enquanto nós tivermos Professores concursados Pessoas no cadastro De reserva Prefeitura Isso é legislação Isso é lei A gente só pode chamar Pessoas que Foram aprovadas No concurso A gente não pode Chamar pessoas Que foram aprovadas Vamos dizer assim Fazer um contrato Distinto Para ocupar Uma posição Que tem um concurso Vigente E também quero Deixar registrado Rubão Que esse concurso Apesar de ter sido Feito em 2019 Ele só foi homologado Em 2020 Ou seja Ele tem dois anos Para ser chamado Podendo ser prorrogado Por mais dois anos Entendeu? Esse planejamento Palavra-chave Da administração Pública Hoje Ele requer Toda uma cautela Para fazer Com que o nosso Maior compromisso Que nós temos No município de redenção É o pagamento Em dia Do servidor público E agora Dentro do mês Por exemplo O município de redenção Durante os quatro anos Em que eu estive À frente Da prefeitura De redenção Eles teve O reajuste Anual De todos os professores Do magistério Eles chamam de Reajuste Do piso Do salário Dos professores Durante os quatro anos Em que eu estava Prefeito Todos os professores Tiveram Esse reajuste Concedido Portanto Eu entendo As perguntas Eu sei Da ansiosidade Uma uma vez Podem ficar tranquilos Que enquanto Nós estivermos aqui Nós iremos chamando Mais obviamente Gradativamente Como responsabilidade Para ter a certeza Que nós vamos estar Sempre na capacidade De estar honrando Com o compromisso Do dia a dia Da prefeitura De redenção Não só Com os servidores Públicos Certo Os ativos Mas também Rubão É bom lembrar Dos nossos Aposentados Já que os aposentados Foram servidores Públicos Ativos Num passado Não tão distante Portanto É por isso Que a gente chama A ansiosidade Dos aprovados A gente tereia Chamado todos De uma vez Mas podem Ficar tranquilos Que nós iremos Estar chamando Todos vocês Gradativamente Queria fazer Uma pergunta Eu digo Pessoal Você está preparado Para poder responder Mas você fica Às vezes A gente diz No ditado popular Que não será Bestalhado Com Algumas perguntas Que te surpreendem Tipo assim O fato Tem uma explicação Mas sempre Vê uma pergunta A mais Para que você Possa responder Como de fato Essa da educação Por exemplo Estou acostumado Está acostumado Está acostumado Me pergunta Para ser casado Me acha Que está assistindo Eu até pedi Para responder Respondei Por favor Está certo Ó O maciço De Baturité É uma das áreas Do estado do Ceará Que talvez Precise De maior investimento Mas tem uma capacidade Turística Da agricultura Religiosa Você à frente Da associação O que você pensa No coletivo Para todos Dessas faixas Que eu estou falando Já que nós temos A área litorânea Nós temos Uma área Outras áreas De destaque Como a região norte A região do Cariri O que você Pretende Trazer de ideias Para que o maciço De Baturité Possa ter também Potenciais diferenciados Ou que possa concorrer Em pé De igualdade Com as outras áreas Produtivas Do estado do Ceará Bem, vamos lá São vários setores Que aí gerariam Uma conversa Bem mais longa Ele é carente De muitas coisas Uma estrutura De saúde Mais especializada Que eu vi Inclusive Foi um dos Que é sobre Um hospital regional Para a nossa região Teria um grande avanço Nós temos Essa particularidade Importante Em relação Do nosso grupo Turístico Certo? Ou seja A nossa capacidade De gerar turismo Na nossa cidade Então assim O que eu tenho Colocado Que eu fui prefeito Uns quatro anos Atrás E fui reeleito E durante esses quatro anos Eu pude observar O que é que nós Poderíamos fazer Juntos Para poder conseguir Aumentar A propagação Do maciço De baturité E o que eu vejo O que eu vejo O que eu vejo Bom é que Para que a gente Consiga fazer Com que muitos Regionais Eles consigam De fato Se efetivar É que a gente Precisa Primeira coisa Pensar como região Certo? Por exemplo Nós temos o turismo Tipo Paramiranga Pacuti Que são Um desses cidades Que são mais Preparadas Para o turismo Já que por exemplo Paramiranga Já tem essa Estrutura Diferente De restaurantes De pousadas Para poder Receber outros turistas Pacuti do mesmo jeito Mas Nós precisamos fazer Em todas essas agendas É pensar Como região Por exemplo O que é que nós Poderíamos fazer Para a região Para atrair turistas Para todos os municípios Uma parcela Por exemplo Aqui uma coisa Muito famosa Na nossa região É a rota do café Perfeito Principalmente o café De Mulungu Que foi Mundialmente Já premiado Então olha só Por que é que nós Não conseguimos Então beneficiar Uma data turística Ou seja Um roteiro turístico Começa Vendo A história Da liberdade Em redenção Finalizando Com A degustação Do café De Mulungu Entendeu? Então a gente Precisa gerar Esse roteiro E que até então Na minha avaliação Não conseguiu Ainda ser Efetivado Porque nós Precisamos Pensar mesmo Como região Ou seja Em todas as agendas E quando nós De fato Conseguirmos fazer isso Será o momento Ou seja Será a fórmula Para que nós Consigamos transformar Esses Que são sonhos Isso é um sonho A gente vai conseguir Transformar A realidade E mais uma vez Não só Como estava falando Aqui anteriormente Da rota turística Mas ao mesmo tempo De saúde Hoje Mostrou a grande Necessidade Que nós temos Aqui De necessidade De saúde Para a nossa região Até por ter Bom É importante Olha só Você que está nos assustando Agora É importante Registrar E relembrar Que na nossa região Nós temos Uma universidade Federal Entendeu? Que tem curso De enfermagem Nessa universidade Federal Que tem curso De farmácia Nessa universidade Federal É importante E é possível Gerar soluções De saúde Conjuntamente Em parceria Também com essa instituição Então assim O que eu acho Que faltou Que é o que você Estava me perguntando Durante esses últimos anos É de fato Nós nos unirmos Certo Termos que nós Precisamos fazer isso juntos Deixar de lado Porque Obviamente Sempre aconteceu isso Diferenças Inclusive De um município A Com município B Com município C Ah, não gosto Do município A Tinha a panelinha Do município Que não se juntava Com outro Tinha esse negócio Tem todas as regiões Na nossa aqui Também tem Para a gente Elevar esse debate Beleza Fazendo isso A gente vai conseguir Inclusive Em uma das participações Que eu fiz Em alguns programas Aqui da região Todos estavam Já duvidando Rapaz, nunca Ninguém fez isso Rapaz, eu não acho Que é mais possível E para mim É uma história Como se fosse um filme Que eu vejo Logo quando eu Iniciei Minha caminhada Na prefeitura De redenção Ótimo Então que eu Todos aqui Da nossa região Que podem ter certeza Que eu vou estar Dando todo o meu trabalho Todo o meu sangue Para elevar A região Do município De Batorité Para O patamar Que ele merece A concepção Da nova ideia Dos consórcios Ele está Dentro Do projeto Para que você Possa desenvolver Não só A sua redenção Mais um consórcio De saúde Para atender A região De educação O consórcio Faz parte da ideia? Bem Muitas vezes A solução Ela está Na sua frente Você precisa De fato Enxergar Por exemplo A associação Dos municípios Do Maceio De Batorité Amável É uma associação Que tem mais De 20 anos E olha só Se nós fôssemos Perder tempo Para poder Criar um consórcio De vacina Porque isso Precisa ser aprovado Em todas as câmaras Municipais Nós perderíamos Muito tempo Então já Através da associação Nós percebemos Que isso seria possível Então o que eu acho Hoje E na verdade Todo mundo Do maciço De Batorité Que você Tiver Que entende Que sabe Como é que a região Entende o potencial Conhece As particularidades Sabe que a nossa região Sempre teve Essa Vamos dizer assim Essa Capacidade De criar turismo Então assim Não é criar Algo novo É de fato É explorar O que nós já temos E fazer com que Essa exploração Ela vá render Vá resultar Em frutos Para fazer com que A nossa região Porque muitas pessoas Ah mas o maciço De Batorité São pequenos municípios Como Ulugu Guaramiranga Palmaço São municípios relativamente Com população pequena Mas nós juntos Nós somos toda uma região Aí nós passamos Mais de 300 mil pessoas Então é por isso Que eu falo mais uma vez Colocar as diferenças De lado Nos aproximar Com a região Que essa solução Ela vai resultar Em novos benefícios Para todas as pessoas Que moram aqui Em toda a região Do maciço Davi Uma pergunta O governador Camilo Santana Está motivado Na questão Da consciência Da população Pedindo que a população As medidas que está tomando É exatamente Voltar da proteção Da população Mas rebate no comércio Na atividade industrial E outros fatos Acredito que também Você sofre um pouco Em relação a isso No município Como é que está A consciência Da população De redenção Eles estão Tendo essa consciência De que essas medidas Preventivas A máscara O álcool Distanciamento Isolamento Estão contribuindo Com a gestão Pública Mas amigo Infelizmente A gente ainda Vê muitas pessoas Que não compreendem A situação Que nós temos Vivido hoje Certo Eu gostaria muito De estar vindo aqui Dizer que não Em adição Está todo mundo Cumprindo Está dando tudo certo As pessoas Estão se preocupando Mas infelizmente Eu percebo Que a situação É praticamente outra Eu entendo Olha só Eu entendo Que as pessoas Precisam trabalhar Ganhar o seu dinheiro Certo Que a gente Sempre tentando Flexibilizar Para que as pessoas Tenham oportunidade Certo Mas o que a gente Vê muitas vezes É que as pessoas Elas não Compreendem O momento Que nós estamos Vivendo A gente Eu tenho ido A rádio semanalmente Me esforçado Para trazer Novos tratamentos De saúde Para a população Da minha cidade E da nossa região Mas infelizmente Eu tenho falado Muito da minha cidade Não adianta O município Fazer uma coisa O estado Fazer outra O governo federal Fazer outra E a população Desculpa O município Fazer sua parte O estado Fazer sua parte E o governo federal Fazer sua parte Se a população Não fizer sua parte Só para você ter ideia Rubão Agora no carnaval Quando eu estava Me deslocando De fortaleza Para a redenção Eu recebi Uma pessoa Me perguntando Se ia ter carnaval Em redenção Então assim Infelizmente As pessoas Estão tendo Mas olha só Eu não estou falando De todo mundo Eu sei Eu sei Uma parcela Da população Porque entenda Eu posso estar Me protegendo Mas a outra pessoa Que não está Se protegendo Ela pode passar Para mim Entendeu Então assim Isso tem que ser Um trabalho De união De todas as pessoas Enquanto todos Não se conscientizarem Desse momento desafiador Difícil Que nós estamos vivendo A gente vai continuar Tentando enfrentar A gravidade Do problema Da doença Do coronavírus Mas como eu tenho falado Para você Acima disso Tem uma falhadazinha aqui Está tentando retornar Aqui O nosso bate-papo Retornou? O meu está ok Está perfeito Vamos que faça Eu vou continuar Na luta De tentar Sensibilizar Tentar fazer Com que as pessoas Mas como eu falei Como você estava falando Não é um trabalho fácil É um trabalho bem difícil Você O diálogo Com o governador Camilo Santana É legal Bacana Você consegue Realmente levar As demandas E consegue Desenvolvê-las No governo estadual E o âmbito federal O seu pai Deputado federal Mauro Filho Consegue Está conseguindo Trazer emendas Consegue Adentrar Naqueles Ministérios Que é uma coisa Muito louca De Brasília Não é fácil Tem que saber Realmente o caminho Daquilo ali Como é que está Esse trabalho Agora Com duas responsabilidades Para o município E para o maciço Eu não tenho É assim Eu tenho um grande orgulho De dizer para você O que eu vou falar Aqui agora Tudo que eu tive Na prefeitura De redenção De relevante Foi através Do governo Do estado do Ceará Foi através Do meu governador Do nosso governador Camilo Santana Muito sensibilizado Muito Interessado No desenvolvimento Da cidade De redenção Todos os grandes Projetos Que eu trouxe Para a minha cidade Foi através Do governo Do estado E que ele Sempre foi Um grande parceiro E é até hoje Do município De redenção Muito grato A ele Por tudo isso E obviamente Mas obviamente A gente não tem como Sobreviver apenas Das parcerias Do governo Do estado Já que o governo Do estado Tem ainda Políticas De custeio Da máquina Pública Coisa que o governo Federal Ele já tem Apesar do meu Deputado federal Mauro Filho Que eu quero mandar Um abraço Aqui para ele Já que eu vi Que ele está Nos assistindo Também Que ele Assim O governador Camilo Santana É um grande Parceiro De redenção Através Do meu pai Que é deputado Federal Secretário Do governo Do estado Governador Camilo Santana E que Em Brasília Apesar De ele ser um Deputado De oposição É uma coisa Que ele me ensina Muito Em relação A oposição Ela não é Para você ser Contra um Ou contra outro A oposição Tem que ser feita Com responsabilidade E essa responsabilidade A maior É de contribuir Inclusive O meu pai Mais uma vez Do PDT Deputado Do partido De oposição Aprovou Na câmara Dos deputados Junto com Seus colegas Da câmara Federal Um projeto Para disponibilizar Para o governo Federal 164 bilhões De reais Para o governo Federal Portanto É através Da articulação Política dele Seja no Ceará Seja em Brasília Que o município De redenção Tem tido Sim reconhecimento Nas suas Movimentações Seja no estado Do Ceará Seja no governo Federal E lembrando Rubão É outra coisa Importante E eu faço Até brincadeira As portas Que não se abrem Para o meu pai O deputado federal Mauro Benevides Filho Geralmente São abertas Para o meu avô Meu ex-senador Mauro Benevides Que é vivo Até hoje E que assim Se a gente tem Um herói É o meu avô Que é uma pessoa De grande vida Pública Que é Tem pessoas Que dizem Que a história Do Ceará A história Política Do Ceará Confunde Com a história Política dele E que eu tenho Muito orgulho De poder transmitir Para toda a população O meu parentesco Com o meu avô Uma pessoa Que até hoje É lúcida Uma pessoa lúcida Que sai todo dia Para trabalhar Não pode sair hoje Por causa da pandemia Porque ele já tem Uma idade avançada Que ele não quer Nem que a gente Diga a idade Mas de qualquer maneira Uma pessoa Assim Muito admirada Muitas pessoas Mas acima de tudo Ele também É muito admirado A gente está chegando aqui Quase no final Da nossa live Davi Eu quero rapidamente Alertar alguns Dar um alô Para o pessoal Que está participando O Chico Que é advogado Lá do gabinete Do deputado Fernandu Lhe parabenizando O Marcel Colares Que é filho do deputado Também de Parabenizando Marcelzinho É gente fina Está bem malhadozinho Bem bonitinho Danado ele O Renan Que é vereador Aqui de Fortaleza O Renan Irmão dele Muita gente Quero te parabenizar Nas redes sociais Você realmente Tem uma força Isso é importante Está aqui o nosso amigo O João Victor Também te parabenizando Muita gente Realmente Muita gente Para toda a minha equipe E especialmente Para o João Victor Ótimo Muita gente Me perdoe Porque vai subindo aqui A gente não tem como Falar todo mundo Mas realmente Eu queria lhe fazer Uma pergunta Para a gente finalizar Duas As últimas duas perguntas Com 26 anos Você assume uma prefeitura 26 anos Você tem uma responsabilidade De representar um povo O que é que isso mudou Na tua vida Na tua concepção Como um ser humano Como um homem De ser Né Poderia estar aproveitando Os benefícios da vida Muita coisa Você sabe Você sabe Você se abdicou De muita coisa Para poder Ter esse desafio Mas e hoje E hoje Sabe o que foi Que mudou Rubão? Ah Tudo Mudou tudo Você não domina Mais a sua vida Você trabalha O que eu falo Para as pessoas Eu não tenho vergonha De dizer isso Que apesar de eu vir De uma família De tradição política Em que meu pai É deputado Meu avô Cortou aí? Não Tá Voltou? Voltou Pode continuar Desculpa Apesar de ser Herdeiro De uma família política Em que meu pai É deputado Que meu avô Foi deputado Meu bisavô Foi deputado Meu tataravô Então assim Eu estou na política Hoje Por um simples motivo Sempre gostei De ajudar Certo? Sempre gostei De servir A minha população De ajudar Aquelas pessoas Que mais precisam E a principal Plataforma Que eu tenho Da minha administração Não só Diminuir As desigualdades Da população Da minha cidade Mas ajudar Especialmente Aquelas pessoas Que mais precisam Inclusive Rubão na minha cidade Os meus maiores Projetos Aqueles Mais bonitos Aqueles mais Aqueles maiores Eles são Nos lugares Em que as pessoas São mais carentes Porque elas Merecem Não É independente A sua classe Financeira Da sua Da vida Que você leva Aquelas pessoas Por viver Nesse momento De dificuldade Elas precisam Ter um olhar Especial E foi isso Que eu fiz Durante os quatro anos Da minha administração Então assim Eu estou na política Hoje Como eu falo Um monte Para as pessoas É porque De fato Eu gosto De ajudar Enquanto Eu estiver Aqui É isso Que as pessoas Podem esperar De mim Se um dia A vida A vida Me levar A outro ramo A outra coisa Porque antes Porque antes Da política Eu sou engenheiro Civil Formado Trabalhei Durante cinco anos Na minha área Comecei Uma especialização Comecei Inclusive Outro curso De formação Então assim Eu sempre me passei Um bom profissional Mas As pessoas falam Que está no sangue Então assim Então assim Eu vou continuar Com esse meu projeto E sempre Estar trabalhando Pela minha Pela minha População Sempre Estar ajudando O meu pai Como é Falei aqui um pouquinho Eu costumo dizer Está me ouvindo? Está ouvindo bem? Eu costumo dizer O Gomes Farias O Gomes Farias Quando está narrando O jogo Aí que toca o telefone Ele narrando E diz Esse cidadão Só pode não estar Nos ouvindo Eu tenho um cidadão Me ligando aqui Ele só pode não estar Me assistindo Mas Davi Para complementar Eu disse Que seriam duas perguntas E aí A primeira seria Nesse sentido Você está Com o espírito De dever cumprido Que está no caminho certo De corresponder Pelo menos Eu entendi Dessa forma Mas eu queria Perguntar a você Qual é a ideia Desse mandato? O que você pretende Deixar realmente De legado? Porque aí é o termo Dessa gestão Você não terá mais condição De ser reeleito prefeito Mas Qual é o desejo De dizer assim Eu preciso ainda Fazer isso Pelo povo de redenção Eu preciso Conquistar E isso Para o povo De redenção Que seria E agora Também para o Marciço de Baturitera Tranquilo Hoje Sem dúvidas Nenhuma Olha só Se você fizer Qualquer pesquisa De opinião No Brasil Pergunta Qual é a preocupação Das pessoas A primeira A primeira É saúde E sempre foi Agora Rubão A segunda Vem crescendo Cada vez Ela sempre se alternou Entre educação E segurança Mas Mas hoje A segunda Lugar de preocupação Em relação A opinião Pública De redenção Do Ceará E de todo Brasil É de oportunidade Emprego Isso A segunda Maior Preocupação Que nós temos Hoje No nosso País Em relação Então O principal Projeto Que eu tenho Hoje Para a minha Cidade É fazer Uma grande Plataforma De geração De empregos Para a minha Cidade E isso Nós estamos Trabalhando Desde a administração Passada E que a gente Espera De fato Se efetivar Nessa administração Que olha só Além de gerar Emprego E renda Para o nosso povo Automaticamente Gera também Mais receita Para a prefeitura Para que a gente Consiga ampliar Cada vez mais Os nossos investimentos Perfeito Está ótimo Maravilha Davi Quero te agradecer A gente já Chegou aos 60 minutos Mas deixar nessa pauta Dizer Que Realmente É muito prazeroso Para a gente Que acompanha A política A administração Pública Do estado Ceará Especificamente Eu faço E dou foco Ao estado Ceará Os municípios Entender Que existem Pessoas Com esse espírito Público E com a sua Juventude Então isso dá Esperança Ao povo Cearense De entender Que Para dias Novos dias Terá Um cara Competente Capacitado Compromissado Eu Logo me dizer É um garoto Vários comentários Aqui Quando eu falei O menino Todo mundo Começou O menino faz O menino faz O menino fez Mas isso Eu gosto De deixar Num bate-papo Eu sempre Saio da rota Da rota Aqui do papel E vou para o improviso Porque eu acho Essa é a essência Que a gente Deve tirar Nesse motivo Que a gente Precisa trabalhar E eu sou Um grande admirador Do seu trabalho Mas principalmente Da sua vontade De fazer De realizar E a gente Que anda nos bastidores Da assembleia Das câmaras municipais Das prefeituras E acho que é o principal Esse é o recado Que eu vou deixar Para você É ouvir Os bons comentários Que as pessoas Falam sobre a sua pessoa Sobre a sua personalidade Sobre o seu trabalho Isso é motivador Para que a gente Possa continuar Tendo essa esperança Isso eu falo Como um cidadão Cearense De ter uma pessoa Você tem um futuro Brilhante Que Deus abençoe A você Dando saúde E sentimento Para que você possa Ter essa força Continuar nessa busca E dar continuidade Principalmente Esse legado Da família Benevites Que é um legado Muito forte Eu acho que A história Precisa continuar E você Está sendo O expoente Para que essa história Continue Parabéns meu amigo Muito obrigado Pela atenção Você é muito solícito Conosco Aqui do nosso programa Uma pessoa De fácil acesso De uma simplicidade Imensa E eu só realmente Tenho onde agradecer E lhe parabenizar Dizer que o programa Do Rubão Está aqui à disposição E rezar Que esse período Da pandemia Paz Que essa vacina Consiga chegar Que seu trabalho Seja efetivo Para seu povo E que na próxima live Que a gente possa Estar fazendo De comemorar Outras conquistas A principal Hoje é a vida Mas posteriormente As outras conquistas Que você almeja Ao município De Redenção Amigo Eu que agradeço O convite Estou sempre aqui À sua disposição Amar uma vez Você sabe Que eu admiro Muito o seu trabalho E da sua perseverança E o que eu gostaria De dizer aqui Rubão Para finalizar Minhas palavras Considerações finais Considerações finais É que não tem como Falar de futuro Sem falar de Deus Se ele não estiver presente Nas nossas caminhadas Nas nossas decisões Nos nossos desafios As coisas perdem o sentido Eu peço muito sabedoria Muita humildade Muita força Proteção E agora Saúde para mim Para minha mulher Para toda a minha família E que eu coloco Tudo nas mãos dele Sempre pedindo Muita oração Continuo pedindo Para todos vocês Que estão aqui agora Nos acompanhando E que mais uma vez Eu gosto de dizer Sou jovem Gosto muito De trabalhar Tenho grandes pessoas Comigo Que também Seguem esse mesmo propósito De ajudar As pessoas Servir Ao meu povo E que enquanto Eu estiver aqui Eu sempre falo Para a população De agressão E o pessoal Fica aqui Não esquece de falar Da região E também De toda a minha região Agora Dizer para todos vocês Que podem esperar E podem ter certeza Que coisas realizadoras Sonhos Eu falava muito Esse Redenção E falo agora Para a minha região Que sonhos do passado Que muitas vezes Foram sonhados E não realizados A gente vai estar lutando E com fé em Deus A gente vai estar entregando Para todo o povo Da nossa cidade Da nossa região Junto com os meus Colegas prefeitos Prefeitos E os nossos populações E que o meu trabalho Sempre será pautado Para ajudar Quem mais precisa Para tirar Projetos Que estavam Engavetados Sonhos do passado E transformar Isso tudo Em realidade Agradeço Agradeço Muito obrigado Pelo espaço Estou sempre à disposição E também acompanhando As suas outras lives Mas se Deus quiser Ele vai aí Saúde Para todos nós Para que nós possamos Enfrentar aí Mais uma vez O ano aí De 2021 E de fato Vencer essa pandemia Com certeza Com certeza Obrigado 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 Davi Que realmente Você consiga Enfrentar esse desafio Do Covid Da doença Da conscientização Do teu povo Da tua população Dessa região inteira E que realmente Você se torne Esse grande líder Que você já está Está no caminho Parabéns Saúde e paz Felicidades Valeu Aproveitar aqui A oportunidade Só pedir o pessoal Que lhe segue Se quiser seguir As informações Do programa do Rubão Já está na live É só ir para o perfil Colocar seguir lá Arrasta para cima Arrasta para cima E você Você é um sucesso Nas redes sociais As pessoas gostam Realmente de você Realmente Como a gente passou O final de semana Anunciando Muita gente Muita gente chegou Dizendo que ia Conferir a live Que ia participar Isso é importante Porque aí São pessoas Que lhe seguem Porque gostam Do seu trabalho Porque realmente Querem acompanhar As suas atividades Parabéns Valeu Valeu Um abraço Você pode sair Da live E eu vou só Finalizar aqui Pronto Obrigado Obrigado Felicidades a todos Muito obrigado A todos que estiveram Aqui na nossa live Sexta-feira À 11 horas da manhã O entrevistado Da live do Rubão Será o presidente Do Banco do Nordeste O presidente Romildo Rolim Que falará Sobre os números Os avanços No ano de 2020 Do Banco do Nordeste Então o presidente Romildo Rolim É o nosso entrevistado Da próxima sexta-feira 11 horas da manhã Nós vamos anunciar Nas redes sociais Então se você quiser participar Se você quiser interagir Também fazendo perguntas Ao presidente Do Banco do Nordeste O presidente Romildo Rolim Vai estar aqui Sexta-feira conosco Agradecer a todos Agradecer a todos Mais uma vez Pedir Para quem quiser Seguir o nosso programa Acessar o www.programadorubão.com.br Não dá para fazer Não dá para fazer o programa Sem beber água Então eu vou Nas próximas lives Eu vou sortear também A caneca Aqui do programa Vou mandar uma Para o prefeito Davi Benevides Certo? Agradecer demais A participação De todos vocês Obrigado Obrigado mesmo Que Deus abençoe a todos E que a gente possa Ter a consciência Dessas medidas Que estão sendo implementadas Ampliadas Mas é para que o nosso bem Como o próprio Davi disse É para o nosso bem Nosso cuidado Então valeu Acesse o site Usa máscara Distanciamento Álcool Vamos cuidar Do nosso povo Que já já Tudo isso vai passar A gente vai ser vacinado E vai ficar tudo ok Felicidades a todos Estou finalizando a live Pedindo para que você acesse As nossas redes sociais Do nosso site